Escolas fechadas e área de lazer dos prédios interditadas exigem dos pais paciência. A sacada é o máximo que os filhos podem chegar. O apartamento virou o parquinho deles. Eles não param quietos. Olá, tudo bem com vocês? O jeito é colocá-los para gastar energia. Até bebê está puxando ferro. Malha, meu amor, vai. Haja criatividade para distrair as crianças. É massinha caseira, pintura com tintas. Você acabou de pintar? Vamos pintar. E até aula de etiqueta. Qualquer coisa que prenda a atenção deles. Aí vai a colherzinha do lado. Isso. Agora pega na alcinha da xícara. E pega. Olha o dedinho. A brincadeira de fazer gelo com balões envolveu essa turminha. A pescaria improvisada foi mais uma que funcionou. E assim eles vão tentando. Outra ideia é envolver os filhos nas tarefas da casa. Seja fazer um bolo ou limpar e organizar o próprio quarto. O isolamento pode afetar as crianças. Elas não estão imunes a esse clima de tensão. Tudo que os pais sentem passam para elas. E esse volume de informações, muitas delas falsas, levam à ansiedade. Que gera medo e angústia. Se isso for aumentando, pode causar uma crise de pânico. Inclusive nos pequenos. O melhor jeito é conversar com eles de forma transparente e tranquila. Por isso a importância de a gente estar explicando o que está acontecendo de uma forma mais tranquila e simples, dependendo da idade. Mas a gente precisa sim comunicar à criança o que está acontecendo. A Camila ensina as pessoas a meditar, para relaxar. A gente está se preparando para a nossa prática, respirando agora profundamente. Foi o que a Ana Laura fez. Colocou o irmãozinho para meditar com ela. Segura a inalação por três. Não faltou. A psicóloga diz que isolar completamente as crianças também não é bom. Uma ruptura muito grande com o mundo exterior. É bom que as escolas mantenham as atividades online. E que os pais incentivem o contato, mesmo que virtual. É um momento que a gente pode pegar aquele livro que deixamos na estante lá, guardado, que a gente nunca terminou. Aqueles filmes que a gente vive tentando terminar e nunca conseguiu pela falta de tempo. Aqueles colegas ou familiares que a gente sempre fica assim, nossa, eu preciso ligar para ele, eu preciso dar uma atenção para o outro. Então essa é a grande oportunidade que a gente tem de fazer aquilo que a gente antes não tinha. Quanto tempo, né? Agora o Uro pode ver vocês. Mas só por videoconferências agora não podemos nos encontrar. Por um tempo, né? Até com essa pandemia.